Moinho de Vento Quando eu era criança, ficava olhando para o moinho de vento, feliz, inocente, atento. E enquanto a roda girava lá em cima, eu viajava aqui embaixo nas criativas asas dos meus pensamentos. Vovô usava o moinho para moer grãos, fazer farinha, bombear água e até para gerar energia elétrica. Contudo, eu usava o mesmo moinho para conhecer o mundo e em poucos segundos já havia rodado por ele todo. Como foi bom ser criança e aproveitar bem a minha curta infância. Foi ótimo naquele tempo a gente não ter tido computadores, redes sociais, tablets e nem celulares. Brincávamos de queimada, esconde e esconde, pega-pega, bolinha de gude e de tantas outras coisas mais que hoje me fazem vaguear com grande sentimento pelas ruas da minha saudade. Na casa do vovô e da vovó também tinha fogão de lenha, moenda de cana, garapa, queijo e rapadura. E à noitinha, quando o povo se reunia, depois de um dia duro de trabalho, tinha conversa daquelas boas. Não era como hoje, onde as pessoas da casa se retiram, cada qual para o seu quarto e entretidas mal percebem que estão sendo aprisionadas e tendo um valioso tempo de suas vidas roubado por um pequeno aparelho celular. Antigamente, a gente tinha um moinho de vento e muita liberdade. assistíamos ao nascer e ao pôr do sol e contemplávamos admirados as lindas noites de luar sempre como se fossem a primeira vez. E também a um céu extremamente azul e maravilhosamente estrelado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL